Se existem três meses que dá frio na espinha de um gestor comercial de um vendedor, é dezembro, janeiro e fevereiro. Se você não sabe o que você vai fazer para segurar o resultado da tua empresa e continuar vendendo dentro desse período, esse vídeo é pra você. Se tem um período que eu sempre ficava extremamente preocupado nas minhas empresas, era de dezembro a fevereiro. Por que isso? Primeiro, pra quem vende B2B, pra quem trabalha com outras empresas, normalmente em dezembro a gente tem férias coletivas, pra quem vende pra indústria, a indústria para. Janeiro, a gente tem vários dias não úteis, assim como dezembro, então começamos ali no Natal e vai até um pouquinho depois do Natal, os recessos, as festas. Então as pessoas estão pouquíssimas focadas em fazer negócios e em fevereiro, normalmente a gente tem o carnaval, que torna tão desafiador quanto os demais dias. E aí muita gente fala que o ano só começa em março, que só dali a gente começa a vender. Só que o que acontece? Tanto nesse dezembro em especial, novembro e dezembro, a gente tem mais custo. Então tudo fica mais caro, porque a gente paga 13º, a gente tem festa de final de ano, a gente tem brinde para cliente, então tudo isso aumenta o custo da nossa empresa. janeiro e fevereiro, os custos continuam iguais, mas a receita vai lá embaixo. E aí, o que eu faço para conseguir segurar a minha empresa sem ter que reduzir gente, você tem que mandar gente embora para continuar vendendo sem parecer que a gente está em um período de recesso. Bom, eu separei algumas dicas que eu uso nas minhas empresas e que fazem total diferença entre conseguir trazer mais resultado. Então, cara, a primeira coisa que você já sabe, dezembro, janeiro e fevereiro são meses diferentes. Então você tem que criar um jogo diferente para conseguir manter o seu resultado. Será mais difícil para todo mundo, mas não é desculpa para você não continuar vendendo. Então, primeiro ponto muito importante, pense em campanhas, tá? Tanto para dentro quanto para fora. A campanha é você criar uma estratégia, normalmente, temporal, onde você oferece benefícios. Para dentro, seria mais ou menos o seguinte, quem bater meta ganha algum tipo de bônus, quem bater meta ganha uma viagem. Pensa como é que você aumenta os incentivos para o teu time de vendas, de maneira a botar os caras com mais gana em cima do resultado. Por que que acontece? Por mais que a performance caia, que tenha menos pessoas disponíveis, isso já cria por si só um burburinho no time de vendas, que a galera já baixa a moral e já baixa a disposição. A segunda coisa é que, ali naquele efeito dominó, então um vai desanimando do outro, vai desanimando do outro, vai desanimando do outro, e daqui a pouco está todo mundo desanimado. Então já era difícil. Com o pessoal desanimado e acreditando que vai ser impossível, cara, ferrou. Então a primeira coisa, crie uma campanha interna na tua empresa. Pode ser uma premiação, pode ser um aumento da comissão, pode ser um período de recesso, pode ser um jantar, não importa. Só crie campanhas que motivam mais o teu time a se movimentar mais. Pensa no comportamento que tu quer que o cara tenha. Eu quero que ele prospecte mais. Então quem prospectar mais oportunidades durante dezembro, ganha, cara, um jantar num restaurante bacana. Você movimentou a empresa inteira e você não aumentou tanto o teu custo em relação a isso. Outra, cara, quem fechar mais serviço tem comissão dobrada, ou quem passar de um determinado número, ganha um acelerador. Pensa como é que você acelera o teu time. Pra fora, o teu cliente está sofrendo a mesma coisa que você. Ele vai estar pensando o seguinte, pô, durante esse período meu custo continua e o meu time vai perfumar menos, então eu preciso segurar, por isso eu também não vou fechar negócio. É quase que um ciclo vicioso. O que você vai fazer pra fora? Cara, bônus, oferta irresistível. Então assim, cara, você comprou um pacote de 20 horas, você ganhou mais 10. Você comprou a versão A do meu produto, você tem um upsell por 50, um upsell gratuito. Pensa como é que você gera mais benefício pra que durante esse período, se o cliente fechar negócio contigo, ele vai colher benefícios. Então eu estou colocando benefícios pro meu cliente fechar durante esse período. Então, algumas campanhas é, primeiro, upsell de produto, mais horas de serviço, mais benefício pra quem fechar, de repente um prêmio, uma promoção, alguma coisa específica. Não estou falando de você destruir valor, de você sair dando desconto, mas de você criar uma oportunidade que se torna escassa. Durante esse período, quem ensinar a contrato com a gente ganha vantagem. E aí, cara, é só você botar o teu time pra ir administrando isso e soltando essas campanhas ao longo do caminho. Muito importante, gente, mais do que nunca, você tem que entender como funcionam as suas conversões. Quantas oportunidades de vendas você precisa pra conseguir fechar o volume de vendas que você quer? Cara, dá uma descontada, pensa que o teu funil vai estar menos eficiente durante esse período. Então, acelera e pensa assim, cara, ou você planeja a tua meta com uma gordura de 30%, ou você aumenta a quantidade de oportunidades que você vai ter. Imagina que você precisa de 100 oportunidades pra fechar 20 vendas. Cara, pensa em aumentar isso daí. Pensa em mirar em 40 vendas e leva aqui pra 200 oportunidades. Porque você criou uma gordurinha. Se o negócio não funcionar, você já fez um esforço a mais. Uma ferramenta muito útil, tô deixando o link aqui embaixo, tá? É o Seus Model Canvas. No Seus Model Canvas, além de você organizar as etapas do seu funil de vendas, ele te mostra ainda qual é a taxa de conversão e quantas oportunidades você precisa em cada etapa pra bater a sua meta. Então, conheça a sua conversão. Entenda como é o comportamento do seu funil. Pra, com base nisso, você criar aqui a quantidade de oportunidades que você precisa em cada etapa pra conseguir chegar no teu número, tá? Cara, ouro. Tem um ouro dentro do teu pipeline que esse é o momento de você aproveitar. Oportunidades perdidas. Pega os últimos 6 meses de venda e pega todo mundo que você perdeu ao longo desses últimos 6 meses. Cria uma campanha exclusiva para deals perdidos. Como é que funciona essa campanha? Pra quem tem uma ferramentinha de automação, já exporta todo mundo, sobe pra lá e cria uma automação. Olá, fulano. Cara, vi que recentemente negociamos tentando fechar contrato. Não entendi muito bem, por algum motivo não conseguimos. Então, eu tô aqui dizendo que a gente tá com uma condição exclusiva pra quem negociou com a gente. E eu quero te apresentar uma oferta única pra você virar meu cliente. Eu vou te dizer o seguinte. Você vai trazer entre 10% a 40% das suas oportunidades perdidas de volta pra mesa. E aí, ela vai se comportar de acordo com o teu funil. Mas de 10% a 40% você vai conseguir trazer de volta. Puta, chegou o momento e agora deixa eu saber se a oportunidade usa muita antecipação. Otimize o seu funil, cara. Olha, depois que você construiu o seu canvas, olha onde você tem a menor taxa de conversão. Foca em tentar tornar um pouco melhor essa etapa. Imagina que é de proposta pra cliente. Cara, cria algum tipo de benefício pra quem tá nessa etapa agora. Premia tanto o teu time quanto o cliente. E aí, você vai tentar tirar o gargalo. Por último, cara, não tem jeito. Tá mais difícil? Intensifica a prospecção. Cara, olha, o que você pode botar de automação pra funcionar, pra com isso você conseguir criar mais oportunidade. Cara, reforça as suas iscas pra que você, no meio da tua prospecção, não apenas tente fazer cold mail e cold call com o objetivo de levar o cara pra reunião. Cara, oferece conteúdo gratuito, oferece valor, oferece um evento. Pensa no que você pode ter. E outra, cara, urgência. Mais do que nunca, você tem que criar urgência. Desde o início até o final, você tem que fazer o que a gente chama de seed. Você vai plantar essa semente no carro. Ó, cara, tamo conversando, eu sei que é um período mais difícil e tal, que a tua empresa vai estar mais devagar, mas a gente tem uma oportunidade exclusiva pra quem fechar negócio dentro desse período. A gente tem um benefício exclusivo pra quem... E aí, o tempo inteiro você tá trabalhando a urgência. E aí, o tempo inteiro. E aí, o tempo inteiro.